E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Pizza Tower, jogo indie para PC, bem diferente. Lembra um pouco os jogos bem antigos, vamos lá. Tá aí o nosso pizzaiolo, pulante. A gente vai fazer aqui rapidamente. O tutorial, o cenário é maravilhoso, a animação é diferente demais. O boneco tem uma aumentação muito louca. Bom, essas pizzas estão ensinando pra gente como reagir. É um jogo bem rápido. Eu acho que o esquema é arrebentar tudo. Eu acho que é arrebentar, filho. Eu acho que é apreciado, não. O cenário é todo uma grande pizza. Eu acho que tem, tipo, um arremesso. Oh, esforço. Sensacional. Cara, e o barulho que a menina faz? Eu acho que não é o barulho que eu acho que é um barulho que eu acho que é um barulho. Eu acho que é um barulho que tem mais de uma manhã. Mas tá bom. Aqui é a primeira área, né? O bicho deu uma mordida na mão do nada. John Guter Já tem uma entrada Nossa nota é de... Eu notei que tem um televisor ali A pizza também Rapaz, que maluquice Bem diferente, viu? Bem diferente do que você está acostumado Tem uma linguiça ali? Um salame? Primeiro obstáculo Mais enjoado Tem tipo Uma massa de pizza Isso o tutorial Não mostra, né? Como é que quebra um negócio E aí? Está começando Está tudo errado, né? Cara, que música Terrível Conseguiu A cara do boneco, velho Que belo combo Não sei nem o que está acontecendo Mas está ótimo Super taunt A nossa nota foi de... Está arrebentando tudo, gente Eu não posso nem prestar atenção direito no... Eu não posso nem prestar atenção direito no... Essas gaiolinhas É bem rápido Mal dá para entender o que está acontecendo Que isso, velho Eu posso ver Mas não sei o que está acontecendo Não sei o que é Mas é que é todo mundo Mas é que é o que é O que é isso? Nossa, é muito difícil Bom, conseguimos fazer alguma coisa Não sei A gente escorregou numa casca de banana isso mesmo Aê, conseguimos Pizza time Eu não sei bem o que significa esse pizza time, mas tá bom Olha, tem um pizzaiolo ali ajudando a gente Nossa, uma salsicha aqui Calabresa, sei lá Tá bom E aí Conseguindo, confesso que eu não estou entendendo quase nada Graeme, eu não estou entendendo E aí Ok, tiramos nota B, só correndo alucinadamente Nosso resgate aí, faltou um bichinho Que maravilha 100 dólares Quartipamentos Peats escape Será que dá para ir mais um agar? Então vamos já um champignon Ali deve ser a fuga depois Essa TVzinha aí Tá pagando de novo Deixa eu dar uma cabeçada violentíssima na parede Não funcionou Tem como andar mais devagar Vamos mais um A gente não controla muita coisa Esse padre salva a gente Não precisa nem É muito difícil falar e jogar isso aqui É muito alucinado Alucinante né Agora deve conseguir Vamos lá Tem um ratinho ali Será que eu não tenho passado aquele padre de se encostar mesmo? É Então nós salvamos mais um bicho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Fescadinha numa maciota A nossa nota tá boa Nossa Terceiro Negócio salvo Vamos lá Isso aqui Isso aqui Isso aqui não faz sentido nenhum Um abacaxi Vai ajudar um amigo O que será que é isso aí? Um abacaxi? Um abacaxi Vá! Ela é down, tudo duplo! Vai estar do ratinho! Aqui é a chave! A jogabilidade disso é muito boa! Incrível mesmo! É meio dificil, mano! O que é isso? Vamos lá, vamos lá! É a hora da pizza, hein? Acho que o objetivo então... É o cara que vendeu! O cara das vendas ali! O objetivo é resgatar os amigos e... É isso! O objetivo é resgatar os amigos e... O que será que acontece quando você não consegue... Sair a tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Consegui passar dessa loucura! Very nice! Agora a gente tem 90 dólares! Não é o suficiente para fazer essa compra aqui! Ela parece uma giota! Vamos explorar esse aqui melhor! Pegar o que falta! Beleza! Beleza! Pegamos 10 dólares que faltava! Vamos fazer a compra! Ah! Porquinho! Ah! 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 Nossa velho! Dá uma olhada desse sorrisão ali ó! Maravilhoso! Peppermen! Ah! O nosso personagem chama Pepino! Pimentinha! Pimentinha! Pimentinha enfrentou ela algumas vezes! A primeira fase dela não é muito traumática! Pelo menos as 6 primeiras vezes que você tem que atacar ela não é nada demais! Não é não é nada necessário! Pimentinha! Essa última tem que meio que esculpir um... Esculpiu um quadro. Não deu muito certo. Desculpe o quadro. É o último. Que susto, achei que a gente ia tomar um sacio. E a gente tomou, a gente morreu umas 10 vezes. A batalha é sensacional. É muito rápido. As animações são... As animações são diferentes, vamos dizer assim. Tudo muito legalzinho. Nossa velho. Next Floor. Nossa velho. Que parada sinistra. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu gostei bastante desse trem esquisito. Espero que... Deixa aí no comentário o que vocês acharam disso aqui. É bem diferente. E é difícil, não é fácil não. Deixa um like se gostou do nosso vídeo. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha no... Olha só. Caralho. Dá uma olhadinha no... Nossa. Me perdi completamente. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Isso aqui com certeza é um jogo indie. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre pode estar lendo respondendo. Um passe lá no nosso Discord. E fica assim. Até o próximo vídeo. De uma amizade.